Amém! 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 Olha, olha, está atrás e não tem paro de seguir Solta o dente, que é o dono da cerveja É contigo na peleja, que não vai deixar morrer Ele se diz, não é tempo de parar E é pra você marchar, e com a caminha sem pintar O mundo é dele, você é dele, o mal é dele E se o pai não se abrir, você vai passar por cima Já tem gente convidando, o que vai acontecer Dizendo, ai, tudo difícil, no final ele vai ser Ele diz que tem promessa e que não pode morrer Não é o final, não é o final, não é o final ele perdeu Mas quem te põe é teu fanhão, quem te falou fanhão Quem parou de fanhão, a palavra é de Deus Tua vida é de Deus, tua casa é de Deus O teu amigo é de Deus, tua vitória vem de Deus Pode estar dando errado, dando tudo ao contrário O mal infurecido, os muros serem altos E foi Deus que prometeu, segura porque é de Deus É azul, ei, errado Mas quem te prometeu fanhão, quem te falou fanhão Quem parou de fanhão, a palavra é de Deus Tua vida é de Deus, tua casa é de Deus O teu amigo é de Deus, tua vitória vem de Deus Pode estar dando errado, dando tudo ao contrário O mal infurecido, os muros serem altos E foi Deus que prometeu, segura porque é de Deus É azul, ei, errado O mal infurecido, os muros serem altos 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 O mal infurecido, os muros serem altos